...dj golfeia... Ei tio J, ei tio J, tá ligado... Ela brotou na minha favela querendo se envolver Eu fumando várias velas segurando a PT Pode mostrar a foto dela, essa mulher ficou conhecida como... Chamaram ela de a gata do crime Equipe Encrenqueiros Club O Rio do Sul concentra hoje o maior número de grupos criminosos do país Pois vai é tapa na cara, não gosto dessa facada Eu sou cria de quebrada, até de longe pra sentar Dj quer comprar, palminha e modo rajada É o tiazinho, não adianta Simples a sete a sete na pista no morro Tô planto pra atravessar a ponte e te largar o ar É a tropa do puladinho, é papo demais... Ô mano, tu que é o tão famosinho tiazinho lá, que come duas? É a tropa do puladinho, é papo demais... Que ela ama, é papo demais... Que até quebra minha cama... Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat Dj P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra! Não pensa que eu vou cair na tua lábia, não E se julgue, eu sei julgar Senta pra tropinha da arranca de sua bandidão Vai, senta aí, vai lá... Não pensa que eu vou cair na tua lábia, não E se julgue, eu sei julgar Senta pra tropinha da arranca de sua bandidão Vai, senta aí, vai lá... Cabelo com a matriz recente, não vou me apegar Tenho a lei de aliança, não posso namorar Tenho a lei de aliança, não posso namorar Tenho a lei de aliança, não posso namorar Peça, peça, peça que eu vou cair na tua lábia, não E se julgue, eu sei julgar Com o lado daqueles que desacreditaram no P-Beat Dj P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra! Direto ao mexer Sorrisinho de puto Deixa laçanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Veste nessa loja Escondendo a tatuagem Equipe em Crenqueiros Clan Deixa laçanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Veste nessa loja Escondendo a tatuagem Se o whisky é nesse tipo Carvão dela vem toda de graça Quando essa que tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem? Que você quer neném? O que nós tem? Que você quer neném? Felipe Play Me dá nada de ser Com a dança que tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem? Que você quer neném? O que nós tem? Que você quer neném? Se você quer neném? O que nós temos? Que você quer neném? ? Que você quer neném?